Senhor presidente, som do plenário, por favor, deputado. Senhor presidente, demais deputados e deputadas, estou aqui para a declaração de voto, a PEC voto favorável, a PEC 49 de 2020. Finalmente, quero parabenizar o deputado Rosenberg Reis também pela passagem do seu aniversário, meu líder do MDB, e dizer, presidente, da felicidade pela aprovação aqui em primeira votação dessa PEC, por 51 votos favoráveis, porque, como disse o deputado Valdeque, nós estamos aqui dando segurança a uma categoria das mais importantes desse país, se não a mais importante, os pedagogos que pensam, ajudam a planejar toda a atividade educacional nas escolas, e a gente vinha sentindo, deputado Valdeque, principalmente no interior do Estado, eu recebi muitas demandas de profissionais que, como o senhor disse, durante dezenas de anos, ocupavam a sua função, conquistadas através de um concurso público, e chegar nesse momento por uma decisão burocrática, como disse o presidente Jair Bittencourt em exercício, alguns burocratas que tomaram essa decisão, colocaram essa espada na cabeça desses pedagogos, e também no gestor público, porque não é fácil, senhor presidente, para um prefeito chegar e receber essa decisão e comunicar aos profissionais que ele teria que cumpri-la, porque imagina, porque a função de fazer isso está lá na ponta, com o prefeito ou com o secretário de educação que está tratando direto com os pedagogos. Então, o que nós fizemos aqui hoje na casa, quero agradecer ao deputado Valdeque por ter me permitido ser coautor dessa PEC, com vossa excelência, e dizer que nós estamos fazendo justiça e trazendo segurança para a categoria dos pedagogos, que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso país, presidente. Obrigado a todos os colegas pelo voto favorável. Parabéns também. Parabéns.